A curiosa técnica 478, para conciliar um sono adequado. Contaremos a vocês sobre a famosa técnica 478, que muita gente costuma aplicar regularmente para conciliar o sono, e para controlar o estresse, e relaxar. Se você for daquelas pessoas, que sofrem de insônia, ou tem problemas para conciliar um sonho adequado, temos certeza de que você já experimentou de tudo, desde infusões relaxantes até passeios antes de deitar. Por isso, hoje queremos contar para vocês sobre a famosa técnica 478. Uma coisa que devemos ter claro, é que para cada pessoa funciona uma coisa específica, e que sempre vale a pena experimentar novos conselhos, para determinar qual deles funciona melhor para cada caso. A técnica 478, que muita gente costuma aplicar regularmente, não só serve para conciliar um sono adequado, mas também para controlar o estresse, e relaxar. Que tal se começarmos a experimentá-la hoje mesmo? O que é a técnica 478? A técnica 478, é um modo muito efetivo para nos relaxarmos mediante uma adequada respiração. Esse método foi desenvolvido por André Oweio, doutor de medicina da Universidade do Arizona, Estados Unidos, um profissional muito conhecido por suas terapias para reduzir o estresse, e a ansiedade, e por ajudar as pessoas, que têm problemas de insônia. Este médico foi capa em duas ocasiões na revista Timmy, é, embora seja certo que atrás dele seja montada uma empresa de marketing, suas técnicas e conselhos, não deixam de ser efetivos para todas aquelas pessoas acostumadas a ter um ritmo de vida marcado pelo nervosismo, e o estresse. Se esse for o seu caso, vale a pena considerar a simples técnica 478 por estas razões. Se ela for seguida durante um mês, vamos notar, como, passado esse tempo, poderemos conciliar melhor o sono à noite. Nosso corpo vai se acostumar a esses exercícios cotidianos de relaxamento, de modo que, dia a dia, a respiração se torne mais rítmica e pausada, os músculos se distensionem, e a mente se relaxe muito mais, ficando mais preparada para descansar nas últimas horas da noite. A técnica do 478 é muito útil para fazer frente ao nosso estresse cotidiano, é, inclusive, para controlar melhor os aborrecimentos, ou a sair aqui, de vez em quando, pode nos assaltar. Durante o primeiro mês, devemos aplicar a técnica 478 quatro vezes ao dia, mas depois, bastará fazê-la uma vez de manhã, e depois, meia hora antes de dormir. Quer dizer, nosso corpo e nosso cérebro, já irão se habituar, e será algo quase automático para nos ajudar a dormir. Como aplicar a técnica do 478? A técnica do 478 é muito fácil de aplicar. Para isso, você só precisa seguir as seguintes indicações. Tome nota. O primeiro mês. Ao longo do primeiro mês, vamos aplicar a técnica do 478 quatro vezes ao dia. A primeira vez será logo após se levantar. A segunda, depois do almoço. A seguinte, quando chegar em casa no meio da tarde, e a última, meia hora antes de dormir. Muito fácil. Quer saber quais são seus fundamentos? Sente-se em um lugar confortável com as costas retas. Coloque sua língua atrás dos dentes superiores, justo onde começa o paladar. Agora, feche a boca e inspire ar pelo nariz. É, enquanto fizer isso, conte até quatro. Agora, segure a respiração durante sete segundos. Em seguida, expire o ar de seus pulmões durante oito segundos. É, de um modo sonoro, deixe escapar junto com esse ar o seu cansaço, suas pressões, suas ansiedades. Deve ser uma coisa liberadora. Repita o mesmo ciclo quatro vezes. E isso é tudo. Como pode ver, isso é algo realmente simples, que obriga a regular nossa respiração, e nos ajuda a liberar nosso estresse cotidiano. O mais importante é não se esquecer de fazê-lo todos os dias durante um mês. Quatro vezes por dia. Ao longo dos meses seguintes. Depois do primeiro mês, nosso corpo e nossa mente, já devem estar acostumados a esses exercícios. É um método maravilhoso de controlar, com o passar dos dias, esses focos de estresse externos que alteram nossa respiração, e que, em consequência, nos fazem ir armazenando tensão até chegar a hora de dormir, momento em que nos custa tanto conciliar o sono. Depois de passado esse primeiro mês, é suficiente aplicar a técnica 4, 7, 8 duas vezes por dia, a primeira vez assim que levantamos, e a segunda, meia hora antes de dormir. Agora, se em algum momento você se encontrar muito estressado, ou com muita raiva acumulada por uma discussão, por exemplo, não duvide em usá-la, já que vai ajudá-lo a relaxar. Para finalizar, é importante que para desfrutar de um sono tranquilo, você também siga estes conselhos. Respeite sempre os mesmos horários ao longo do dia, quer dizer, almoce e jante nas mesmas horas e aplique a técnica 4, 7, 8 nos mesmos momentos. Jante leve e sempre duas horas antes de dormir. Tome uma ducha relaxante antes de dormir. É muito importante que duas horas antes de se deitar, você desligue os dispositivos e os celulares, sempre que for possível, já que eles atuam como estimulantes, e nos impedem de conciliar um sono adequado.